Opa, fala, tudo tranquilo? Romar, mais um vídeo de The Surge 2, mega detonado. Nós fizemos um troféu, uma conquista no vídeo anterior, que foi o Dormindo com os Peixes, de jogar o inimigo na água, no caso ali no abismo. Foi meio sem querer, mas está valendo. Também fechamos, aqui abrimos os atalhos do Port Nixon, já está ali na boca para entrar no boss. O Little Johnny. Antes, vamos voltar na loja da Penny para ver se está aberto lá, venendo as coisas. E fazer uns upgrades, né? Antes de adentrar a bossfighting. Então, vamos embora. O objetivo aqui continua o mesmo, que é o Senhor do Tráfico, a missão principal. Vamos dar um upgrade nessas paradas aqui, ou tentar pelo menos. Vamos entrar aqui no Mad Centro. Eu tenho alguns pontos disponíveis ali, vamos colocar aqui 15. Não, eu vou deixar... Vou colocar mais vigor. Pronto, deixa assim. Aprimorar. Dá para poder fazer o que aqui? O corpo. Ali o implante. A arma. Para três. Eu vou deixar esse bastão mesmo, que contra esse chefe eu curto. A arma do tipo bastão. Isso aí já vai dar. Braço. Bota tudo dois. Dá para colocar algumas coisas três? Dá para colocar aqui o capacete três. E dois braços. Esse cara ainda não. Esse cara aqui mais um corte consegue. E aqui já vai precisar de cinco. É, cinco pernas. Mas já está de boa por enquanto. Tem para construir aqui. A gente constrói depois. Vamos voltar lá na loja da Penny. O caminho... Dá para poder pegar esse caminho aqui, que eu acho que... Vamos descer aqui. Tem um rapaz com armadura três aqui. Se eu não me engano, aquele cara ali é três a armadura dele. Esse cara aí. A gente precisa de perna. Vamos bater nas pernas dele. Eu peguei o golpe. O golpe que dá para baixar é esse daí. Tem outros golpes também, mas o melhor para poder fazer o agachamento ali. Vamos ver se é três. É três sim. Olha lá. Então... Tem que arrancar mais quatro pernas. Para poder fechar as duas pernas. Aqui vai ter também. Ele não tem as pernas, infelizmente. Então... Vamos na arma. Beleza. Eu não tinha aberto essa bodega aqui. O diabo quando chegaram no Little Johnny. Tem perna. Eu não sei se esse daqui é... É... É três. Não. A perna é dois. É dois. E esse é três, eu acho. É três sim. Dá para poder colocar uma perna ali, né? É... É... É um safado ali. Vamos pegar. Eu vou pelo caminho que eu lembro aqui na cabeça. É o mais longo, acredito. Eu, mas... O mais está valendo. Aprimora... Uma perna, ó. Foi para três. Aí precisa de mais três cortes. E... O corpo também. O caminho... É por aqui mesmo. Não é? É por aqui mesmo. É aqui do lado, ó. Que a gente pegou o negócio, ó. Isso. Isso. Onde é que você está indo, amigo? Onde é que você está indo? Tomara que ele não tenha vindo atrás. Ixi, não. Esse é longe. Esse é longe, é. Porque é lá na frente. É lá na frente a loja. Pelo atalho é mais rápido. Pelo outro atalho. É. Aqui é muito longe. Passe por aqui. Passe por aqui. Já corta aquele caminho todo ali. E é aqui. Aqui. Tem essa galera aqui, né? Eu acho que os lá de cima, eles não vão estar lá, não. Ah, não. Não abriu ainda. Ok. Acho que tem que matar o Little Johnny. Tem que matar o Little Johnny, provavelmente. Tem que matar o Little Johnny. Então vamos lá. Dá pra voltar pra falar com a Molly. Sobre a missão do Agiota lá. Mas sinceramente eu não lembro exatamente qual que é a recompensa. Não lembro mesmo qual que é a recompensa. Vamos logo no Johnny. Vamos logo no Johnny, vai. Aqui. Vou tentar pelo menos. Vamos fazer a... Vamos tentar pegar a arma V2 dele. O 2.0, na verdade, o nome. Que é arrancando as pinças. Tem que arrancar as pinças pra poder ganhar a versão 2.0 da arma. Senão vem a versão normal. Aí demora um tiquinho a mais a luta por causa... O que é isso? Uou, boss. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou cansado dela me dizer o que é isso. O Little Johnny está ficando angustiado. Aí, o braço dele tem que arrancar os braços. O nome é... É, o jeito mais fácil de arrancar é desse jeito. Ele tem que dar uns parry. Vamos tentar. Vou arrancar primeiro o braço. Tentar arrancar o braço primeiro. Aí, deu. Aí, deu. São três. Gosto do braço que eu acho mais fácil de acertar ali. Aí, já dá, já dá, já dá. Já foi um, ó. Já foi um braço. Agora o outro. Ah, eu não vou ter energia suficiente para poder fazer esse bloco. Um. Dois. O terceiro ele vai puxar. E aí, eu não vou ter uma história grande. Eu não vou ter uma história grande. O outro. O outro. É só me irá. Olha aí. E aí, foi para o chão. Mais um, mais um Já dá? Será? Não dá não Agora tem que matar Tem que tirar todos os As partes agora ali Vamos tirar o do meio primeiro Oh, não consegui Dá pra usar o drone aqui, acho que ele vai tirar uma É, tirou uma, tirou uma O drone tira No braço aqui é mais resistente Peguei Agora errei o monte, ah, ele me mata não Maldito Nossa, ele veio quente Quebrou, quebrou Agora o pé Ai É o tanque de refrigeração Ai A gente pega o A habilidade ali O drone E veio a arma V2.0 Ali Tá ali Tá ali, esse daí Mãe 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 Eu estou em charge E eu sei o que estou fazendo Mãe 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 É, essa é a conversa, aquela conversa que apareceu no vídeo anterior que eu fiquei Eu não botei direito as legendas, é essa daí Uai Não abriu por quê É, é só apertar de novo que ele explode Ok Ok Olá Pode me ouvir? Meu nome é Athena Gutenberg Eu não sei onde eu estou Alguma forma de... Uma casa, eu acho Por favor Por favor Me saia daqui Eu estou com medo Essa é a resposta da AID Nós pegamos a sua localidade Fica lá Athena Eu vou estar com você em breve Daí também tem o... O... O arquivo da... Da... Aqui, deve ser aqui Deus Onde está a minha amizade, April? Hum... Especialmente não a mamãe Não se preocupe Ela não vai ficar longe Então, está aí a missão da April, né? Do rapaz lá do... 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 Seaside Ah, dá para fazer também quando ele vem ali por cima Mais uma perna Mais uma perna Aí dá para poder dar o upgrade Mais uma perna Tem esse rapaz aqui dentro, olha Algum desses daqui provavelmente é... Algum desses daqui provavelmente é... O... 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 Vamos aproveitar e ver a loja agora pra ver se mudou É bem aqui em baixo Ah, já ta até morto né Tá ali, agora abriu, agora abriu E a Jennifer Estou trabalhando um negócio honesto Além daquela p*** Penny Ninguém vai lutar as pessoas inocentes Nesse antigo de morte dela De novo De agora, todos conseguem o que eles merecem Sem excepções Ah, então tá bom né Aí, caiu Zy Não dá pra me comprar? Ah, porque eu já tenho Use para receber 3 de sucata Tem algumas coisas aqui Nada muito Eu já comprei lá com a Penny, né O negócio Mas abriu aí Tem uma outra saída pra missão Que é matando ela Um negócio assim Eu nunca dei a volta pra saber se a Penny mesmo Abre a loja ali Essa é a verdade Se você já fez isso Deixa aí na descrição de comentários Se é possível também, né Ignorar, não entregar as partes pra Penny Vim aqui matar o Little John E ver se ela abre A... A loja e vende alguma coisa O que mais que temos aqui? Nós vamos ter uma outra boys fight Mas... Vamos dar um upgrade ali Vamos sair Tem uma porta que dá pra abrir ali Bem ali na frente, né Voltando Já nem lembro o que tem aqui Ah, é um... É um implante Concede um pequeno aumento de defesa por um tempo Consome uma bateria Interessante Interessante Equipamento novo é o que? Ah sim, a arma A arma V.2 Isso aqui é o drone E essa daqui De veneno Dano de veneno ali Se não cortar lá os braços dele Ah... Vem a normal Vem a arma normal Aqui são as missões Concluído, né E a missão que tem que voltar lá Essas duas tem que voltar lá pra concluir Muito provavelmente Vai ter a primeira recompensa aqui Dos arquivos de áudio E agora dá pra continuar essa daqui também Vamos fazer o upgrade lá rapidão E esse vídeo vai ficar um pouquinho menor mesmo Vou deixar só o Little Johnny aqui E no próximo vídeo a gente já entra com a próxima luta que tem bem ali Aqui Ai, faltou o corpo Falta só um corpo Então vamos pegar rapidácio esse corpo Pra deixar tudo mais três Tem um troféu aqui que é de usar o drone e um inimigo Pra falar a verdade Eu até destravei esse negócio Será que tem que matar? Mas é que eu to meio enrolado, né Vamos tirar logo o rapaz Aqui, ele tem um corpo Puxei o bloco na ultima hora Ai, não deu tempo Ai Oh meu Deus Eu tirei a cabeça dele, ó Sem querer Que coisa mais desagradável Ela cai não Fica aqui Ela cai não, fica aqui Ai 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 Claro Pronto Pegue Foi mais Agora Agora vai. Opa. Vamos aprimorar. Pronto. Ficou três, né? O equipamento está três aqui. E também dá para aprimorar. Alguma outra. Mas essa aqui já é três. Por exemplo, essa aqui é fera também. Essa daqui. Vamos deixar sendo três. E o martelão. Pronto. Então uma boa quantidade de tipo de arma aqui, né? De tipo diferente para poder usar. Eu vou deixar... Não. Essa aqui. Ah, eu não posso... Ah, sim. É porque eu tenho que sair. E voltar. Para colocar no favoritos. Deixar essas duas por enquanto. A do... A do Little John e o Forceps. Vamos bater no... Inclusive, tem um set de veneno, né? O set daqui. Do... Aspirante do defensor tem... É... É... Bônus com relação a veneno. Chegou mais. Opa! Dá para poder abaixar naquele ali também. E aí? É bem fera a arma. Bom. O vídeo vai ficar por aqui. No próximo a gente já adentra ali. Vai ter uma... Uma luta de chefes. E... Conclui também essas questias, né? E vai para frente. E vai para frente. Dá uma olhadinha na seção de comentário. Comentário fixado. E... Na descrição do vídeo. A gente se fala na próxima. Um abração. Falou. Tchau. 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 Tchau.